Música Voltei pra minha city, o negócio já andou Tirei a visão do crime, mas sei que nada mudou Posso até ficar bem lento, flowers, fumou o dia todo Hoje eu vou colar no cine, queimar outro lá no top Todo mundo quer ser famoso Quer tirar o que eu tenho, saber de onde eu venho Quer subir nas costas dos outros Vai mentir meu desempenho, para que tá feio Todo mundo quer ser famoso Não vi flowers e não sabe quem canta Pergunta se eu vim de outono Mas eu sei que eles só querem minha planta Chega no bloco, quer aulas, estúdio tá na sala Lê em migas, cala no meu bloco, aprendi várias Uma hora no laboratório e vira NASA Tudo que tu sabe na tua vida vira nada Hoje eu tô tipo um M, instalei de gaga Coisa que eu faria, mas eles não entendem nada Fala, fala da tua casa Passa por mim na rua e olha pra calçada Flowers virou teacher desses migas Hoje eu ensino eles de onde vem minhas rimas Mano, eu não sou rapper, eu só quero ser artista Contando dinheiro com meus mano, bem de vida Mudei pra minha city, o negócio já andou Tirei a visão do crime, mas sei que nada mudou Posso até ficar bem lento, flowers Fumo um dia todo, hoje eu vou colar no cine Queimar outro lá no copo Todo mundo quer ser famoso Quer tirar o que eu tenho, saber de onde eu venho Quer subir nas costas dos outros Vai medir meu desempenho, para que tá feio Todo mundo quer ser famoso Ouve flowers e não sabe quem canta Pergunta se eu vim de alta Mas eu sei que eles só querem me aplando Chega no bloco, quer aulas, estúdio tá na sala Niga escala no meu bloco, aprende várias Uma hora no laboratório vira NASA Tudo que tu sabe na tua vida vira nada Hoje eu tô tipo um remix da Lady Gaga Coisa que eu faria, mas eles não entendem nada Fala, fala da tua casa Passa por mim na rua e olha pra calçada Flowers virou teacher desses migas Hoje eu ensino eles de onde vem minhas rimas Mano, eu não sou rapper, eu só quero ser artista Contando dinheiro com meus mano bem de vida Yeah Mano, eu só quero ser artista Eu não sou também e estou portad imprison Ok, pra mim na rua e olha pra calçada